1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 1, 2, 3... Amém. 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 É o que eu sei, onde o meu coração está Eu vi, eu vi o seu coração Já faz brilhar mais uma lembrança Sem luz que ele traz Já venci ou cede mais Contra o caminho das crianças Sem luz que eu não quero E julgar o coração Já faz brilhar mais uma lembrança Tudo é o que já se fez É a dança da paz Já é hora de acender o chão Já faz brilhar mais uma lembrança 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 Já faz brilhar mais um Maria, Mãe, Amém. Amém. Santo é o fruto do meu Filho, Jesus. Ave Maria, 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 Estou, ó Senhor, Mãe, generosa, Oh, Pai, por nós, pecadores, Mãe querida, 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 Amém. 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 Feliz Mãe Feliz Ó Senhor Deus Amor Ó Mésio Nasceu Em Feliz É A Lá Que É A Sua Vida Ó Í Senhor Ó Ó Ó Em paz, ó Jesus, noite feliz, noite feliz, ó Jesus. Deus na luz, não da fome eu quero, por assim, em que existes nascer, ó Senhor. Dia nos pôs de ser um homem. Dia nos pôs de ser um homem. Dia nos pôs de ser um homem. Vem cantar aos tuas flores. Seus anos no céu. Anunciando a cheirar de mim. Vem Jesus salvador. Vem Jesus salvador.